Pitadas do Tempero, oferecimento diadepeixe.com.br Feito para quem é apaixonado por peixe, qualidade Copacol e Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser, catarata e retina, soluções em oftalmologia. Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 1º de janeiro. Um feliz ano novo para todo mundo que está nos assistindo e para quem também não tem essa possibilidade que está na correria. Mas espero que em 2018 todo mundo consiga realizar os seus planos e para quem não tem plano ainda, que consiga também idealizar alguns planos. Somente idealizando e com sonhos é que nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Então, fica registrado o nosso carinho, o nosso respeito para todo mundo que está nos assistindo e o nosso desejo de coração mesmo. Que este ano novo seja repleto de felicidades. Olha só, hoje a nossa receita é um creme de cebola que é para começar com o pé direito o ano. E aí eu preciso fazer algumas anotações que eu queria que você anotasse. Primeiro, eu vou banhar essas fatias de pão e vou salgar e vou dourá-las, fazer croutons, fazer torradinhas. Em seguida, eu vou passar quais são os ingredientes necessários para nós fazermos esse creme de cebola rejuvenescedor e delicioso. Anota aí! Nós vamos precisar de 50 gramas de manteiga, 6 cebolas grandes picadas, 2 batatas cortadas em cubos, sal a gosto, 700 ml de água, 200 gramas de creme de leite, meio maço de salsinha picada e 100 gramas de queijo mussarela ralada. Além das 4 fatias de pão de forma e também o azeite de oliva que eu vou embebecer esses pães. Só isso! Bom, já que você já anotou os ingredientes, vamos para o intervalo rapidinho e já estamos voltando. E agora, mãos à obra! Vamos lá, vamos trabalhar! Agora, eu coloquei uma gotinha de azeite de oliva na frigideira e agora eu entro com 50 gramas de manteiga e já entro com as 5 cebolas. Olha só! Parece muito, né? Não! Não é, não! E vocês vão ver que sabor inigualável que esta maravilha vai nos proporcionar. Essa cebola vai ter que soltar todos os seus sabores e seus líquidos, né? Então, só estou derretendo a manteiga aqui, que ela já sobe todo um aroma na nossa cozinha. Uma delícia! Eu já vou adiantando, eu vou fazer meus croutons. E aí, eu vou pegar o pão de forma, muito pequenininho também, não tem muita graça. E vou embeber-se, embeber-los, né? De azeite de oliva e sal. Sal. E o azeite de oliva. Tá quase na hora de nós entarmos com a batata e agora eu vou acomodar os meus croutons. Levo ao forno por 5 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo comercial. Para quem ligou televisão agora, nós estamos no primeiro programa do ano, fazendo um creme de cebola. E aí, nós colocamos fatias de pão de forma com azeite e sal. E foi para o forno por 5 minutos. Aqui eu coloquei manteiga, um pouquinho de azeite, 50 gramas de manteiga e 5 cebolas. Agora eu coloco as duas batatas cortadas em cubinhos. E vou continuar refogando, porque eu quero o gosto que vai sair. E daqui a pouco entra a água, tá? Então, com muita calma, mas está o momento de nós entrarmos com o sal. Você pode usar caldo de carne, se você quiser. Mais um momento de nós falarmos de um processo muito importante. A mastigação. Hoje vai ser um creme. Mas ontem, de madrugada, que era o Réveillon, você supostamente iria comer alguma coisa. Aí você precisa estar com a tua dedição, o teu sorriso. Precisa estar com a mastigação em dia. Então, a nossa indicação não muda nunca. É clínica Conceito em Foz do Iguaçu. No Centro Odontológico Conceito, você pode fazer seu implante dentário sem dor e sem desconforto. O implante é totalmente planejado com a máxima precisão, tornando a sua recuperação muito mais rápida. E com resultado excelente. E ainda, a Conceito oferece a mais renomada técnica em lentes de contato dental de alta qualidade e ao seu alcance. Confie em quem há mais de 10 anos conta com a experiência e dedicação em implante dentário e lentes de contato dental. O Centro Odontológico Conceito te aguarda para realizar seu sonho. Venha para melhor. Venha para a Conceito. E agora chegou a hora de nós colocarmos água. E agora, como vai ao liquidificador, eu preciso deixar tudo macio. Olha, desliguei já uns 10 minutos e vou deixar essa maravilha aqui que eu não queria pôr fervendo, né? Mas já está subindo um aroma tão especial, tão gostoso. Fica muito gostoso. Olha. Vou fazer em duas levas isso aqui, hein? Vamos lá? Vamos bater isso aqui. Momento importante, antes de colocarmos o nosso creme de leite. Nossa, que delícia. Será que vai um pouquinho mais de sal? Mas bem pouquinho. Bem pouquinho. Por quê? Porque o creme de leite não tem sal. Ele tira um pouquinho do sal. Então vamos lá. E agora, creme de leite, como eu vou fazer em duas vezes, vou colocar meia caixinha de creme de leite. Só para dar o brilho e deixar o sabor mais cremoso. E agora, meu amigo, minha amiga, dá uma olhada. Um pouquinho de cheirinho verde. E queijo para finalizar. E vou levar ao forno só para gratinar, só para dar um alô bem legal, bem gostoso. Uma delícia. Vamos ao modo de preparo. O nosso resumo. Corte as fatias de pão em cubinhos. Banhe com azeite de oliva e aço em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 10 minutos. Ou até que fiquem dourados e crocantes. E reserve. Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola. Em seguida, adicione a batata, tempere com sal, adicione a água e deixe ferver até a batata cozinhar. Deixá-la bem molinha. Bata tudo no liquidificador. Veja o sal, adicione o creme de leite e bata mais um pouco. Disponha esse creme em cumbucas, cubra com salsinha e em seguida queijo mussarela. Leve ao forno a 180 graus por 10 minutos. Sirva em seguida. E agora, o gran finale. Torradinha. Com azeite de oliva. Com essa crostinha de queijo. Meu amigo, minha amiga, olha que maravilha esse creme de cebola. Isso aqui não é entrada. Isso aqui pode ser uma entrada, um prato principal, um lanche, o que você quiser. Esse capricho foi feito especialmente para você. Se você não acompanhou, você pode acompanhar no YouTube ou no Facebook do nosso programa, a receita completa. Mas muito obrigado pela audiência. E como sempre, o nosso desejo é que não falte comida, nem bebida, ninguém. Mas não falte um 2018 cheio de amor para todo mundo. Obrigado aí. Pitadas do tempero. Oferecimento dia-de-peixe.com.br Feito para quem é apaixonado por peixe. Qualidade Copacol. E Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser, catarata e retina. Soluções em oftalmologia. Enghança-se em Tomas Re criança. navigation. Ma anda querida-de-preite? Com imagine-se em casaimal. Com Jaque. Com certeza?